Fala aí, rapaziada! Eduardo Braz aqui na área para fazer para vocês hoje um vídeo diferente. Um vídeo diferente de todos aqueles que eu apresento no canal. Estão preparados? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês por causa de uma coisa muito chata que acontece comigo, acontece com o meu amigo Leonardo Ramalho e com diversos youtubers Brasil afora, que é aquele famoso chato me dá uma luva. Bom, pessoal, se você acompanha aqui o meu canal, você vê que nos comentários dos vídeos aparecem muitos pedidos do tipo me dá uma luva, me dou uma luva, eu não tenho condições. É, pessoal, eu fiz esse vídeo pensando exatamente em vocês e com esse vídeo eu vou ensinar você a comprar não uma luva, mas comprar qualquer luva que vocês quiserem. É, gente, tem um ditado que eu gosto muito que é aquele Não dê o peixe, mas ensine-o a pescar. E é isso que eu vou fazer para vocês. Eu não vou ensinar vocês a ganharem dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma coisa dada. Ninguém vai dar dinheiro para você. Eu vou ensinar você a fazer dinheiro, mesmo que você seja um adolescente, um garoto de 12, de 13, 14, 15 anos. Eu vou ensinar vocês a fazerem o seu dinheiro e acabar com esse blá-blá-blá de me dar uma luva, gente. Porque a gente não precisa disso. Você não precisa disso e eu vou provar aqui nesse vídeo. Então você fica ligado, assiste o vídeo até o final, porque hoje eu vou dar sete ideias de como você conseguir o seu dinheiro e comprar tudo aquilo que você quiser. É, preparados? Quem é que conhece a história do Rick Chester? Alguém conhece? Aquele rapaz morador do Rio de Janeiro, um rapaz pobre que não tinha condições alguma para comprar nada, não tinha 10 reais no bolso. E hoje ele é um palestrante internacional, gente. Ele criou um método para poder fazer dinheiro muito rápido, aonde qualquer um pode fazer. E eu quero convidar vocês a assistirem esse vídeo incrível, aonde ele ensina você a ganhar dinheiro em apenas um minuto, tá bom? Um minuto de vídeo. Assistam comigo esse vídeo. Depois eu venho com as dicas, beleza? Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então eu faço o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai para a Copacabana cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas, tu vai vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta para o centro, compra um isopor de 25 litros, por 18 reais, só vão 22 reais. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia e vai para o centro novamente. Compre duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai para a Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou 22 vezes 4 reais se vender tudo, são 88 reais. Com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 150% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a Cris, no seu caso, não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Incrível o vídeo, não é? Sensacional, gente. Esse cara hoje, ele faz palestras em diversos lugares do Brasil, já palestrou no exterior, ou seja, um cara simples, humilde e que com uma simples ideia e um objetivo, ele conseguiu chegar muito longe. Então se ele conseguiu lá no Rio de Janeiro, por que você não consegue comprar uma luva? Você tem dois braços, você tem duas pernas, você joga futebol, você é atleta. Por que você não pode trabalhar? Por que você não pode conseguir as suas coisas? Isso não é limitação, gente. A minha mãe é pobre, eu sou pobre, eu tenho 14 anos, eu tenho 12, não importa, gente. Gente, nesse vídeo eu vou mostrar para você como conseguir o seu dinheiro. É isso aí, eu sei que muita gente está jogando bola aí e que deixa a escola de lado. Não pode, tá bom, gente? Eu estou de olho em vocês, eu quero todo mundo na escola e depois você pode aplicar essas sete dicas que eu vou dar aqui, tá bom? Dica número um. Venda coisas que você não usa. Hoje na internet a gente consegue vender qualquer coisa. A gente tem sites como o LX, Mercado Livre, Desapegue, vários sites que você pode vender as suas coisas que estão paradas na sua casa. Você pode fazer um dinheirinho lá vendendo um brinquedo que você não usa, vendendo um videogame que você não joga mais. Então, gente, não deixe as coisas paradas na sua casa. Venda. Venda no LX, no Instagram, no Facebook, em diversas plataformas, até mesmo em brechós. Você pode vender roupa, coisas que você não usa mais. Então, dica número um. Venda o que você não usa e você vai tirar uma grana com isso. Dica, então, número dois. Já pensou em lavar o carro do seu vizinho? Você sabia que muitas pessoas, inclusive eu, eu tenho muita preguiça, gente, de levar o meu carro no lava-rápido? Tá? Eu não tenho um lava-rápido muito perto aqui da minha casa. Então, eu tenho um certo... Eu demoro muito pra lavar o meu carro. O meu carro passa muitos dias sem lavar. O meu carro vive sujo. Tá? E por quê? Porque eu não levo lá pra lavar. Ou seja, já imaginou você pegar os seus vizinhos, esses vizinhos que você vê que não lava o carro? Você fala, olha, eu poderia lavar seu carro em troca de uma gorjeta, um valor aí, combina, 10 reais que seja. Você lava o carro dele bonitinho, gente, e você vai juntar o seu dinheiro. Você vai fazer o seu próprio dinheiro. Você vai ver como é bom isso. Vem, lava o carro, lava a moto. São muitas possibilidades, gente, do seu vizinho, dos seus amigos, dos seus parentes. Quando eu era pequeno, eu fazia a barba do meu avô pra poder ganhar umas moedas. O meu avô me pedia ajuda pra fazer a barba dele. E ele me dava umas moedas. E isso era muito legal pra mim. Tenho certeza que se você fizer, você vai gostar também. Dica número 3. Vender alguma coisa. Por exemplo, pode ser doces. Doces. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar pra vocês o link aqui em cima do Tiago. Gente, o Tiago tem um método incrível que ele ganha dinheiro pra caramba. Ele é muito bom em vender qualquer coisa. Então, eu queria convidar vocês pra assistirem esse vídeo. Eu não vou passar aqui, mas vocês assistam o vídeo depois. Aqui, ó, o link dele. Onde ele mostra como ganhar dinheiro vendendo doce. Vendendo uma paçoquinha, que seja, qualquer tipo de doce. Na sua rua, na sua escola, pros seus amigos, na sua casa. Entendeu? Você é criança, você vai poder aprender. Você vai ter o senso de empreendedorismo desde cedo. Seguindo aí as dicas do Tiago, tá bom? Só clicar aí no vídeo. Quarta dica. Dog walk. Você já pensou em ganhar dinheiro levando cachorros para passear? É, pessoal. Você mora em um local onde tem bastante condomínios, bastante prédios. É muito comum você ver as pessoas saindo com o cachorro pra passear. Na sua vizinhança, sempre tem aqueles vizinhos que tem cachorro e que também não tem tempo ou tem aquela preguiça de levar o cachorro pra passear. O que custa? Oferece pra ele. Você vai levar o bichinho dele pra passear, dar uma volta, ele vai te dar um dinheirinho depois. Você vai ficar contente. O cachorro vai ficar contente. O seu vizinho vai ficar contente. E é muito legal, gente, cuidar de cachorro. O que vocês acham? Levar o cachorro pra passear. Tem gente que ganha a vida fazendo isso. Dog walker, profissional. Eles ganham a vida. Eles levam, às vezes, 10 cachorros de uma vez, assim, ó. Passeando. Então, existem muitas formas. Essa é mais uma dica. Passear com o cachorro do seu vizinho. Dica número 5. Você é muito, muito bom em uma determinada matéria na escola? Por exemplo, você é bom de matemática? Você é bom de português? Você é bom de química? É, pessoal, mas tem muita gente que não é. Tem muita gente que tem problemas em determinadas matérias. O que você acha de você dar aulas particulares? Você tem uma vizinha, um vizinho que não vai bem em determinada matéria, um amigo. Oferece pra ele ajudá-lo. Vai na casa dele. Ensina direitinho aquela matéria pra ele. E você vai estar ganhando o seu dinheirinho também, gente. O aluno vai ficar contente. A mãe dele vai ficar contente. Porque não vai precisar pagar um professor profissional. E você vai ter o seu dinheiro, gente, pra comprar qualquer luva. Dica número 7. Essa dica é um pouco mais complexa, mas eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar. Por exemplo, você sabe editar vídeos? Você sabe editar fotos? Editar imagens? Fazer montagens? Você sabe? E você sabia que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mesmo sem ser profissional? Sim, pessoal. Você, garoto que tá em casa, que tem tempo livre, estuda um Adobe Premiere, um programa de edição, um Sony Vegas, um Photoshop. Aprende. Tem muitos cursos online de graça que você faz. E você aprende a fazer esse tipo de trabalho. E tem muito campo, gente. Tem muita solicitação. Hoje em dia, imagina o tanto de youtubers que tem hoje no Brasil. Imagina se eles não precisam de gente pra editar o vídeo deles. Ou seja, se você sabe editar, você vai poder editar o vídeo pra muita gente. E aonde que você vai anunciar isso? Existem plataformas específicas que contratam freelancers. Pessoas que fazem esse tipo de trabalho e troca de algum dinheiro. Ou seja, por exemplo, tem a Fever.com, tem também o... Qual que é o outro? Freelance, alguma coisa. Eu vou colocar na descrição aqui embaixo o link pra vocês poderem acessar as plataformas. Ou seja, gente, você sabe fazer alguma coisa? Você pode ser pago pra isso. Então é só você querer e ter força de vontade. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Quero que vocês aqui, digam aqui embaixo o que vocês acharam. Diga se vocês gostaram de alguma ideia que eu dei pra vocês. Digam se vocês vão colocar em prática. Na verdade, eu ficaria muito contente de saber que você ganhou o seu primeiro dinheiro com uma dessas dicas, pessoal. Compartilhem aqui essa experiência com os seus amigos, tá? E se vocês gostaram do vídeo, dá aquela curtida. Compartilha com aqueles amigos que também estão precisando ganhar um dinheirinho. O mais importante, gente, eu estarei fazendo mais um próximo vídeo com outras dicas. Fala aqui embaixo também se vocês querem ver um próximo vídeo com novas dicas. E é claro, pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tá esperando o quê? E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!